...do Ueira. Nesta altura inicia-se então a partida, tem Marcelo Araújo na baliza... ...dos minutos, voltamos ao Pavilhão, Zé Ricardo e Zolota, Andrada. E vamos para a cobrança de uma grande penalidade para a Luzera e Benfica. A livre direta, se desculpa muito bem, Zé Pedro, a se tocar na gola! Estar a jogar de costas, não se pode jogar de costas para o interior do campo, quando está nas tabelas. Vai jogando o Mouras, a bola ali sobre a divisória para Neves. A Neves já tentava colocar ali, se usa, aqui o golo! Excelente! Atenção à grande penalidade, lá está a sardinha, autorizou o árbitro, atira, defende! Igor Alves! E depois vai um jogador, e agora... Gol! ...por fuzilar autenticamente Igor Alves, na frente está o Ueira. E agora... Gol! Com o Janeca na segunda bola, a empurrada para dentro. Portanto, está feito o 2-2 antes do intervalo, ou seja... Gol! Gol! E está ali umas conversas não muito... É uma livre, a bola batida, mas vai haver uma repetição. Ainda não foi dada. Agora sim, Marinho, segue para a bola. É se ficar bem o golo! Gol! Espera a autorização do árbitro. Ainda não. Ainda não, agora sim. Ainda Marinho, é se ficar bem o golo! Gol! Gol! O que para grande parte, não é fácil. E às vezes, quando se critica, e eu próprio critico as bolas paradas, não é fácil de as marcar, como é óbvio. Mais grande... PUL! 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 Agora sim, a autorização, parte para a bola, esticada à defesa. Mas, mais uma vez, a autorização dada, parte para a bola, esticada à defesa e há novo. Há nova chamada de atenção. Também posicionado, a autorização dada, parte para a bola, esticada por cima. Muito. Três jogadores, uma tentativa de apostar na capacidade técnica dos seus jogadores, individual. E é do olho, e resulta. Não, mas é numérico. Vai jogando a equipa do Eiras, era Inácio, ali no meio-ring do olho inteira, Benfica, tira-lhe a bola a Ricardo Lopes. Lá vai Ricardo Lopes, deixa para a Janeca, lá vai Janeca, pode fazer. Mas os caminhos estão muito fechados ainda, Janeca, por trás da baliza do seu adversário, que estava a meter ali. Golou! De chegar, agora com uma perdida ali do Afonso, num passo fundamental de... O árbitro altruíza, arranca para a bola, esticada e o goleiro! O árbitro altruíza, atenção ao livro direto. Lá vai, que contiza, tira, grande trabalho, goleiro! Não é esse pormenor, a bola ali, grande defesa agora do Igor Alves, grande confusão ali, valeu, Igor Alves. A bola para a Janeca, lá vai Janeca para a esquerda, tira um, goleiro! Jogada de insistência de Janeca para a esquerda, goleiro! Lá vai João Santos, ali após a central para a Janeca, ainda Janeca tentava rematar a bola, defendida porque foi fraca a figura do César Belo. Tenta sair a equipa do Euras, recupera João Santos, lá vai João Santos, pode virar na direita o Marinho, vai atirar, goleiro! Está no seu meio-ringo, joga ali e o Euras continua com três jogadores. A bola para o Marinho, goleiro! A bola para o Marinho, goleiro! A bola para o Marinho, goleiro! A bola para o Marinho, a bola para o Marinho, a bola para o Marinho, e agora a emenda de Marinho, a rejeitou e perdeu-se ali. E agora, lá estão eles a conversar. Ainda não se entenderam no que diz respeito ao jantar, o que é certo é que lá estão eles a conversar, Rui Ramos e Janeca, fecha a partida aqui no pavilhão de Zé Catarmo e João Lata. Para as histórias, já lá está o resultado, 12 para o Alainter, 7 para a Euras, carimbemos e voltamos aqui então para os comentários finais. Tchau, 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 tchau.